Olá pessoal, Oficina de Arte Diverso, trazer mais uma incrível experiência para vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer este guarda-roupas de papelão. Veja aí como ele ficou bem legal, guarda-roupa miniatura, as gavetas também abrem. Bom pessoal, isso para cumprir a nossa meta de tentar fazer dois brinquedos diferenciados por mês. Este mês nós já fizemos um carrinho de caixa de leite e agora estamos ensinando a fazer este incrível guarda-roupas. Lembrando-se que o mês passado nós também fizemos este incrível armário de papelão, veja aí, que pode ser da mesma coleção. Pessoal, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Quero pedir a todos também que gostem do canal Oficina de Arte Diverso e que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal de animações. Como vocês podem observar, é um canal bem legal de animações, já tem cinco vídeos lá que são desenhos animados, feitos por mim mesmo. Peço a todos que me dê uma força, se inscreve lá e deixe o like no último vídeo lá para ajudar a promover o nosso canal. Bom pessoal, vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta. Bom pessoal, o material necessário é, vamos precisar aí de cola quente, cola instantânea, vamos precisar também de estilete e tesoura. Lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Vamos precisar de um palito de churrasco, ou melhor, só um pedacinho aí de uns 7 a 8 centímetros. Vamos precisar aí de 6 palitos de fósforo, um pedacinho de arame de construção, um pedacinho bem pequeno, uns 10 centímetros dá. Vamos precisar aí também de régua escolar comum e finalmente papelão. Como eu sempre digo, eu utilizo o de caixa de leite. Bom pessoal, vamos iniciar aí o nosso guarda-roupa. Bom pessoal, para começar, eu recortei aqui um pedaço de papelão, um grande retângulo de papelão, com a largura de 15 centímetros e o comprimento de 19 centímetros. Como vocês podem observar aí, 19 centímetros. Aqui eu vou estar riscando do lado contrário dele, vou utilizar o lado de cá, para ficar melhor e para não riscar a parte da frente, que vai ser a parte do nosso guarda-roupas. E aqui eu vou marcar aqui, 5 centímetros e meio de baixo para cima, desta forma, 5 centímetros e meio. Estarei marcando aqui, 5 e meio. Marquei 5 e meio, vou marcar aí, vou colocar, vou marcar aí 5 centímetros também, 5 centímetros. Agora estarei marcando aí, 3 centímetros. Dessa forma aí, vou marcar aí, vou marcar aí, 3 centímetros. Vou descer minha régua mais um pouquinho, vou marcar 2 e meio. E agora estarei descendo aqui mais, ó, e marcarei apenas meio centímetro. Vou fazer a mesma marcação do lado de cá, 5, 5 e meio, 3, 2 e meio e meio. Prontinho, eu já marquei aí, ó, do lado de cá também as marcações, que são iguais às que nós fizemos do lado de cá. E agora eu estarei ligando todos os pontos correspondentes. O primeiro, que é o de 5 e meio, vou ligar ele até o de 5 e meio do outro lado. O de 5 centímetros, estarei ligando até o de 5. O de 3 até o de 3 e assim por diante. Prontinho, veja aí, já liguei todas as partes correspondentes. E aqui agora, novamente, estarei colocando minha régua nesta posição. Veja aqui, ó, nesta posição. E agora vou marcar aqui, ó, 4 centímetros e meio e também 5 e meio. Marcarei aqui, ó, 9 e meio e também 10 e meio. Vou fazer a mesma marcação aqui, ó, nessa linha de baixo. 4 e meio, 5 e meio, 5 e meio, 9 e meio e 10 e meio. Tendo feito isso, nós iremos ligar aí, ó, todas as partes. Dessa forma. Girar o papelão aqui pra facilitar. E assim. Veja aí como ficou. E agora aqui, ó, estarei marcando aqui, ó, meio centímetro. Apenas na lateral de cá. E meio centímetro aqui, ó, na linha de baixo também. Vou ligar as duas pontas aí. Desta forma. Vou marcar meio centímetro do lado de cá. Meio centímetro mais pra baixo, só pra possibilitar eu fazer uma linha. E prontinho. Veja aí como ficou. Agora, eu estarei recortando todos esses quadradinhos do meio aqui, ó. Todos eles. Recortando apenas esses quadradinhos do meio. E aqui, após recortar os quadradinhos do meio, aproveitando o embalo, nós vamos fazer um contorno ao redor de toda a nossa... o nosso guarda-roupas aqui, de meio centímetro. Vou demonstrar aqui, ó. Vou pegar minha régua e colocar assim, ó. Na parte de cima. Nesta posição aqui, ó. Estarei marcando meio centímetro. De cá. E também marcarei meio centímetro do outro lado. Desta forma. E agora eu estarei aproveitando aqui, ó, a linha que nós já temos. E vou ligar até a parte de cima. Desta forma aí, ó. Por que eu estou riscando a parte de trás? Pra não ficar esse monte de riscos feio na frente do nosso guarda-roupa. Vamos fazer o mesmo aqui, ó. Na linha que fizemos no outro lado. Prontinho. Já fizemos. E agora vamos fazer uma pequena linha aqui, ó. De meio centímetro na parte de cima também. Aqui. E aqui. Desta forma. E aqui agora. Estarei ligando aí, ó. As duas partes. Nesta posição. E veja aí como ficou. O nosso. A frente do nosso guarda-roupa. Nós vamos utilizar do lado de cá. Mas pra arriscar, arriscamos deste lado. E agora eu vou recortar este quadrado grande aqui de dentro. E estes vários quadradinhos. Lembrando que os quadradinhos vai ser as tampas das nossas gavetas. Prontinho, pessoal. Aqui eu já recortei. Aqui falta só desencaixar. E como vocês podem observar. Eu peguei e numerei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Numerei as gavetas. Certinho. Pra que cada uma encaixe naquela. No seu buraquinho correspondente aí, ó. Porque se você pegar a daqui e tentar encaixar aqui. Ela não vai encaixar com perfeição. Vai dar problema na hora de você encaixar a sua gaveta. Então por isso eu numerei elas pra colocar corretamente. E tem que colocar ela não apenas no lugar. Como também na posição correta. Igual o número está aqui, ó. Um. Você vai colocar ele em pé do mesmo jeitinho. Aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou descolocar aqui minhas gavetas. Dessa forma aí, ó. Vou tirar todas as gavetas. Vou reservar aqui. Vamos ficar apenas com a grade aqui. Vou colocar minha grade aqui, ó. Nesta posição. E aqui para o próximo passo. Eu recortei aqui um pedaço de papelão. Com o comprimento de... 14 centímetros e meio. 14 centímetros e meio. E a largura de 7 centímetros. Vou passar cola quente aqui, ó. Estarei colando justamente nessas divisórias, ó. Vou colar 3 peças como essa nessas divisórias. Aqui, aqui e aqui. Lembrando-se que você vai colar desta maneira. Deixando uma pequena sobra aí, ó. Pra cima do papelão. Veja aí, ó. Desta forma. Os outros aqui você pode colar aproximadamente no meio. Ou assim mesmo. Pra ficar rente com o buraquinho da gaveta. Desta forma. Vou colar uma aqui, uma aqui e uma aqui. E também estarei colando uma aqui em cima, ó. Logo acima desse corte. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Eu já colei, ó. Como vocês podem ver. E lembrando-se que se o seu papelão for grosso, nós vamos ter que recortar laterais pra colarem aqui, ó. Desta forma. Veja que o espaço que sobrou aqui, ó. Foi exatamente só um pedacinho. De uns 2 a 3 milímetros que é exatamente a espessura aqui, ó. Do meu papelão que vai encaixar. Se o seu papelão for grosso, você vai precisar de cortar essas peças um pouquinho menor. Às vezes é até melhor você medir aí, ó. Colocar elas e medir o pedacinho do papelão por cima aqui assim pra ver a espessura que você vai cortar. Mas aqui já está a frente aí do guarda-roupa já está praticamente pronta. Aqui agora eu vou começar a colar as laterais. E a lateral aqui do nosso guarda-roupa aí, ó. Como vocês podem observar. Ela mede aí, ó. 18 centímetros e meio. Veja aí, ó. 18 centímetros e meio. Por 7 de largura. Por 7 centímetros de largura. E apenas vou colocar aqui, ó. Dessa forma aqui o meu guarda-roupa. Estarei colando, ó. Dessa forma aí, ó. Dessa forma que vocês estão vendo aí por cima. Vou colar uma peça de um lado. E também estarei colando uma peça igual. Do outro. Pra que ele fique em pé nesta posição. Prontinho, pessoal. Já colei as laterais aí, ó. Como vocês podem observar. Colei de um lado. Também colei do outro. E aqui agora vamos fazer o fundo aí do nosso... Do nosso guarda-roupa. Aqui, ó. Do mesmo tamanho daquela madre... Daquele pedaço de papelão que usamos no começo pra fazer a frente. Também é o fundo. Um pedaço de papelão de 15 centímetros... Por 19. E aqui agora eu vou apenas passar a cola aqui, ó. E aqui também. E vou grudar o fundo aí, ó. Dessa forma. Na mesma proporção. Lembrando-se que quando nós grudamos aqueles pedaços de papelão, ó. Como eu havia falado. Veja lá, ó. Que ficou a beiradinha, ó. Ó lá, ó. E também na parte de cima. Também ficou. Que é justamente pra prender a porta. Então repare bem aí nesse detalhe. Vou grudar aqui o fundo aqui agora. Prontinho, pessoal. Aqui eu já recortei, ó. Ou melhor, já colei o fundo. Veja aí que tá ficando bem legal o nosso guarda-roupa. Aqui para o próximo passo. Eu recortei um pedaço de papelão. Com o comprimento de 13 centímetros. Veja aí, ó. O comprimento de 13 centímetros. E a largura de 7 centímetros. E estarei colando ele aqui dentro, ó. Vou colocar assim. E vou dividir ao meio. Nesta posição. Vou passar cola apenas embaixo. E no fundo aqui, ó. Pra conseguir colar. Antes disso, vamos retirar aqui meio centímetro. Que é pra permitir a porta correr. Então vamos tirar aqui. Mais que meio centímetro um pouquinho. Vamos tirar uns 7 milímetros aí. Pra permitir a porta correr lá dentro. Porque se você colocar. Esta largura aqui, ó. Não vai ter como a porta correr. Então eu vou recortar esta tira aqui, ó. Prontinho, já recortei. E agora eu vou apenas passar a minha cola quente aí, ó. Estarei colando ele bem aqui, ó. Tentando dividir o meio do nosso guarda-roupa aí, ó. Desta forma. Bom, pessoal. Depois de ter colado, ó. Veja aí como ficou. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com o comprimento de 7 centímetros. E a largura aí, ó. De 6 centímetros. Como vocês podem observar. Eu recortei dois pedaços desse. Estarei colando ele aqui, ó. Vamos fazer algumas partilheiras aqui. Fica a seu critério. Quantas você quer fazer. Eu vou fazer apenas duas. Vou colar um aqui, ó. Assim, mais ou menos. E um aqui, assim. Mais pra cima. Tentando deixar aqui, ó. A frente dele aqui, ó. Igualada. A essa madeira aqui, ó. Vou passar a cola de um lado e do outro. E colar ele aqui. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. As duas partilheiras. E aqui pro próximo passo. Eu recortei uma tirinha bem fininha. De meio centímetro. Como vocês podem observar aí, ó. Meio centímetro. De papelão. Vou fazer uma medição aqui, ó. Do tamanho que vai dar aqui. Aproximadamente. E vou recortar no tamanho correto aqui, ó. Já medi aqui. Agora é só recortar. Vou passar cola quente aqui, ó. Na minha peça. Dessa forma. Estarei colando aqui, ó. Deixando um espaço pra correr as portas do nosso guarda-roupa. Dessa forma aí, ó. De maneira que caiba aí, ó. Duas folhinhas do seu papelão. Tendo feito isto. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com um comprimento de 13 centímetros. Veja aí, ó. 13 centímetros. E a largura de 7. E aqui eu recortei outro pedaço de papelão. Com um comprimento também de 13 centímetros. Mas a largura desse daqui é de 8,5. Como vocês podem observar. Essas vão ser as portas do nosso guarda-roupa. Aqui eu peguei um pedaço de arame de construção. Estarei fazendo ele aqui, ó. Apertando ele ao redor do gargalo aqui. De uma garrafa de refrigerante. Veja aí, ó. Dessa forma aí, ó. Vou tirar aqui agora. Ficou arredondado, ó. E eu estarei cortando aqui, aproximadamente, só essa ponta aqui, ó. Só essa pontinha, pra mim ficar com ela. Prontinho. Veja aí, ó. Já recortei, ó. Dois pedaços bem arredondados. Estarei marcando aqui, ó. O local, aproximadamente, onde eu quero colocar aí a... O puxador aí da minha porta. Veja aí, vou marcar aqui, ó. Estarei furando esse pedacinho aqui, justamente, onde bateu aqui. Dessa forma aqui, ó. Vou utilizar meu estilete com a ponta bem fininha. Vou marcar aqui, pelo menos, o local. Dessa forma, ó. Marquei. Agora eu estarei furando aqui, ó. E agora, assim, eu... Colocarei aí, ó. A minha... O meu pegador aí da porta. Dessa forma, ó. E aqui é só pingar um pingo de cola instantânea. Estarei pingando aqui a cola instantânea aqui, ó. Bem na pontinha, ó. Pra fixar. Vou colocar também na minha outra porta aqui, ó. Colocar o outro pegador na outra porta. Prontinho, aqui já estão as duas portinhas, ó. Com os pegadores. Aqui eu peguei mais uma tirinha daquela, ó. De papelão que coloquei aqui. Estarei colando aqui em cima, ó. Só pra dar um suporte pra porta não ir pra trás. Prontinho, já coloquei. E aqui agora eu vou colocar a porta aí, ó. Veja, ó. Ela não encaixa assim perfeitamente. Então você vai ter que colocar a ponta aqui, ó. Pro lado de dentro. Ou pro lado de baixo. Do lado de dentro, assim, ó. E apertar ela pra dentro que aí ela encaixa. Mas indo colocando direto assim, ó. Ela não vai pegar, ó lá, ó. Ela fica um pouquinho passando pra cima. Aqui agora eu vou fazer da mesma forma, ó. Prontinho. Já fiz aí, ó. Vou só dar uma apertadinha aqui na porta pra ela ficar bem firme. Tendo feito isso aí. Aqui, ó. Peguei mais um pedacinho daquele de meio centímetro. Como vocês podem observar. Vou recortar no tamanho correto aqui, ó. E estarei grudando aqui, ó. Fora a fora. Nessa posição pra prender as portas. Vou apenas passar a cola aqui, ó. E grudar aqui, ó. Desse jeito. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Como vocês podem observar. E veja aí, ó. A portinha já tá abrindo, ó. Pra um lado. Também pro outro, ó. Veja aí. E aqui pra finalizar. Vamos colocar aí as gavetas agora. Aqui, pessoal. Recortei um pedaço de papelão com comprimento de sete centímetros. Como vocês podem observar aí, sete centímetros. E a largura de quatro. É o tamanho ideal, ó. Pra entrar aqui dentro, ó. Veja aí. E aqui eu recortei duas tirinhas de papelão de um centímetro e meio de largura por sete de comprimento. Estarei colando na nossa peça que nós acabamos de recortar. Vou passar a cola aqui na nossa peça. Já passei a cola aí, ó. Estarei colando assim, ó. Neste formato. Cole sempre um pouquinho pra dentro. Não deixa muito na beirada, não. Pra não ficar apertado lá na gaveta. Pra você conseguir tirar ela tranquilamente. Dessa forma aí, ó. Aqui eu tenho outra tirinha. Vou colar aqui do outro lado, dessa forma. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. Aqui eu recortei um pedacinho de papelão pequenininho. De dois centímetros... Ou de três centímetros e meio. Por um e meio de largura. Vou passar a cola nele aqui, ó. E apenas estarei colando ele. Dessa forma aqui, ó. Por dentro, assim, ó. Nesta posição. Prontinho. Veja aí, ó. Já colei. E essa pecinha aqui, ó. É pra ela encaixar aqui perfeitamente, ó. Veja aí, ó. Veja que encaixou tranquilamente. E aqui, ó. Como vocês podem observar, o número aí. É aquela peça que nós recortamos daqui, ó. E eu estarei apenas colando ela aqui, ó. Bem certinho. Vou colar aqui, ó. Dessa forma. Prontinho. Já foi colado. E agora é a hora de ver se vai encaixar certinho aqui, ó. Ó. Pode observar aí, ó. Encaixou perfeitamente. Deixa eu tirar ele aqui. Aqui agora eu vou pegar minha gaveta e vou furar o meio dela aqui, ó. Bem no meio, certinho. Furei aí, ó. Vou pegar um palito de fósforo. Vou pintar a cabeça desse palito de fósforo de preta. Já pintei aí de preto, ó. Vou encaixar aqui, ó. Deixa eu tirar esse fiapo que saiu aqui. Dessa forma aí, ó. Pra servir de pegador aí da nossa... Da nossa gaveta. Vou recortar aqui o excesso do palito que passou. Dessa forma. Tendo feito isso, vou pingar a cola instantânea. Pra prender o palitinho. Aguardar a secagem. Creio que já secou aqui. E aqui agora é só tentarmos colocar aí nossa gaveta. Veja aí, ó. Ela encaixou com perfeição aí, ó. E agora eu vou fazer o mesmo e colocar todas as outras gavetas. Prontinho, pessoal. Já coloquei todas as gavetas. E pra finalizar de vez aqui o nosso guarda-roupas. Eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com sete centímetros de comprimento. Mas também vai depender da espessura do seu papelão. Esse for mais grosso vai ser um pouquinho menor. E vou colocar ele aqui, ó. Veja, ó. Talvez se você quiser, dá até pra você colocar antes aí, ó. Vou colocar dessa forma, ó lá. E vou dar um pinguinho de cola instantânea dos dois lados pra colar ele, ó. Desse jeito lá. Prontinho. Eu já colei. Aqui eu fiz alguns cabides aí, ó. Com araminho daqueles de... Que enrola saquinho de biscoitos. Que são esses araminhos aqui, assim, ó. Fiz um cabidinho só pra colocar pra enfeitar aí. Bom, pessoal. E aí tá o nosso guarda-roupa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Quero pedir a todos que se inscrevam no meu canal de animações também. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima grande experiência como essa.